Quer namorar comigo, tá de palhaçalha, eu sou da putaria, eu sou da cachorrada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a santinha, é que eu gosto das errar Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas putas, putas, putas Eu sou da putaria, eu sou da cachorrada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a santinha, é que eu gosto das errar Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas De rolê em Campinas só pra aliviar o estresse Eu juro bebe, então respeita os moleque Chame no grau, ela ficou impressionada Porque aqui na Pop 100, vai passar ralando a praga Eu sou botada nas safadinhas, só pra aliviar o estresse A putaria, menina Aí no balanço aí novinho, bora E de rolê em Campinas só pra aliviar o estresse Eu e juro bebe, então respeita os moleque Chame no grau, ela ficou impressionada Na Pop 100, vai ralando a praga Mãe quis lindo, bora Tocando roupa ela, fica bem Germante da bebida, toma Em Campinas, de rolê em Campinas Só pra aliviar o estresse Quame no grau, voce linger EspOk María Sibijina Grame no grau, esos moleque Tocando roupa ela, fica bem Regresenta agra welcomed Grame no grau Tompa rue Sangue 46A Sabe Regresenta agra Guame no grau counseling Sabe Tá preguiça danada, moço Tá bom, né, Juro Beba? Quem canta um refrão? Vai Tá bom demais Já foi Swing, Juro Beba Vai pra nossa aí, pra atorar nos paredão, moço Aí eu foco ao rei da caciminha, moço E a galera rai doitana Esse é o EP da preguiça, moço Meu coração se apaixonou Por alguém Que só me usou Eu pensando Que era amor Mas era só curtição Volta, mozão Que eu tô viciado Na tua quicada No teu rebolado Que amorzinho sapado Deu um chá de cama vendado Pra tá na minha casa Eu vou te dar um chá deitado Pra tá na minha casa Eu vou te dar um chá deitado Toma 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 vai pro vaco Comment do seu bato Toma toma vai pro vaco Dentro do meu bato Toma toma vai pro vaco Toma regulado Toma toma vai pro vaco Se liga dentro Toma toma vai pro vaco Toma risco lago Toma 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 Ah, meu coração que se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas só era curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Pra ter na minha casa eu vou te dar um salendado Pra ter na minha casa eu vou te dar um salendado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu barco Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu barco Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, vá pro barco Se liga, tem nada Toma, toma, vá pro barco Toma, toma, toma Toma, vá pro barco Trata na minha casa eu vou te dar um salendado Proter na minha casa eu vou te dar um salendado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu barco Toma, toma, vá pro barco Dentro do meu barco Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Projeito, todo amor não vale nada Tive bem, só salada, recusada Você na rua, eu casa, naquela cara Sua amada, não é verá Oi, ei, ei, de nada Quem quer largar não passa a noite acordada Na cama pelada Esperando pra esfregar a rava Quem quer largar não passa a noite acordada Esperando pra esfregar a rava A coisa que é varada Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Projeito, todo amor não vale nada Tive bem, só salada, recusada Você na rua, eu casa, naquela cara Sua amada, não é verá Oi, ei, 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 de nada Quem quer largar não passa a noite pelada Já tô te acordada, tudo tá relaxada Esperando aquela varada Quem quer largar não passa a noite acordada Na cama pelada Esperando pra esfregar a rava A doida que é varada 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 Você na rua, você na rua, eu em casa Não quero entrada, não sei nada Não é verá Oi, ei, ei, de nada Que largar não passa a noite pelada Fica o sol kehar A dina de a uma Lá em São Paulo, eu era de novo, moço Você é o melhor bode do Brasil Você deu o foco ao rei da Cacibinha, rapaz Já foi, meu filho, vai Bora, Chilo, beba no balanço, moço Você deu o foco ao rei da Cacibinha, rapaz Lá em São Paulo, eu era de novo, moço Ficou a vergonha de mãe Bora, Chilo, beba Mas ela vem movimentando, mostrando o seu poder Balançando a bunda, vai enlouquecer Mas em novinha tarata, cheia de disposição Ela enlouquece o véi, chamando de malvadão Chamahot 01 Chama Joao Chama o teu coco mamar Vai, vai, cálvar Chama o teu coco mamar Vai, vai, cálvar Chama o teu junto mamar Vai, vai, cálvar Chama o teu coco mamar Sérgio, beba Mas ela vem movimentando, mostrando o seu poder Balançando a bunda, vai me enlouquecer Mas que não vem a tarada cheia de disposição Ela enlouquece chamando de malvadão Chama, vai chama, chama Chama o teu cúculo malvado 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 Chama o teu cúculo